E aí pessoal aqui é o Igor e sejam bem-vindos ao quarto episódio De hardcore, exatamente galera Ficamos bom e eu tenho que parar de falar exatamente Eu falo muito exatamente pra vocês Então exatamente, eu vou parar de falar isso, tá? Eu prometo, vamos no seguinte Seguinte também, olha O que eu queria tanto Era fazer uma Anvil Porque com uma Anvil eu conseguia quebrar Essa armadura e ela ia virar diamante Pra mim, entendeu? Mas vamos lá, vamos começar a se organizar aqui Não vou precisar disso Vou deixar essas armaduras aqui, como eu falei Porque se eu conseguir uma Anvil Eu quebro elas O bolo só em caso de emergência A Night Vision Vou deixar essa espada reserva aqui Fornalha é sempre bom ter As poções eu vou deixar rápido o acesso aqui Porque eu descobri isso aqui é Strength 2, galera E durante um minuto tem uma Strength 2 de 260 Então é muito bom Night Vision é bom Fire Resistance também Se alguém me tocar na lava Vou andar com as Golden Apples na mão Andar com o Bloco na mão também Não sei porque eu ainda estou carregando o bico Eu toco a fora Beleza, eu toco isso aqui também Carvãozinho caso eu precise esquentar Mais um pedaço de armadura Os minérios Peixe vai pra longe Cenário vai pra longe Flint aqui também Gravel não vou precisar mais Quartz também E madeirinha é bom andar Beleza Estou preparado e o que eu falei? Eu queria uma Anvil Mas pra pegar Aron pra Anvil Eu ia precisar de 9 pra montar um bloco Aí são 4 blocos Então são 18, 36 Arons Mais o pezinho dele Que são 3 Então são uns 40 Arons Eu não tenho como minerar mais isso tudo É muita coisa Deixa eu fazer outra coisa aqui também Vou andar Ah, não preciso mais dar picareta por enquanto Vou andar com isso aqui Na hora que eu ver que eu preciso Eu taco a poção em mim Como a Golden Apple E parto pra cima Porque como eu falei Eu só tô com um peitoralzinho de Dima Então já vou começar a procurar alguém Pra gente começar a matar Tentar pegar item Ou Lucky Block da pessoa Porque eu ainda tenho Gold pra melhorar Ou eu vou usar esse Gold O ouro, no caso Pra fazer mais maçã Que eu tenho 4 dessa Normal, né? Eita perva Achei que o coelho era alguém É, vamos então em busca de alguém Tô andando aqui pelos redores Porque caso eu encontre uma Ravina É que 40 é muito difícil Teria que ser um Beacon, né? Que já vem 9 Irons no Beacon Então se eu achasse um Beacon Eu já pegava Infelizmente a gente não pode pegar do meio Porque isso é roubo E do meio também não é Não é Iron Se eu não me engano Do meio É Do meio é ouro Deixa eu ver um negócio Ah, não tem mais Lucky Block Eu ia tentar ver mais Lucky Block E temos um lápis azul aqui Isso significa que alguém Esteve por aqui Alguém esteve por aqui Temos bloco de pedra pra lá Então alguém esteve por ali Vamos seguindo os rastros da pessoa, né? Por alguns segundos imaginei que eu tinha visto um Nick ali Mas não Ok, vamos seguir essa Ele fez um caminho de pedra pra cá Vamos chegar aqui Cadê? Opa Então ele fez pra cá Daqui Ele deve ter vindo Pra cá Ó, tem uma pedra ali Ó, estamos seguindo Estou me sentindo Deixando o Sherlock Holmes Aqui Desvendando o mistério Beleza Então daqui Vamos ver se ele veio pra cá Tem mais Algum sinal Olha só falta Essa pessoa está escondida Imagina Ela me bate por trás Eu surto aqui Tomo um susto e surto Tá Não avisto ninguém por aqui Cadê? Não estou vendo ninguém Não estou vendo ninguém Gostaria de visualizar alguém por aqui Ó Tem mais pedra pra lá Não De lá foi onde eu vim, né Igor? Não 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 Não, foi de onde eu vim, não Enderman ali Tomar cuidado Ah, aqui tem uma ravina Não, não é uma ravina, não Igor está viajando Ai Beleza Cadê? Vamos Estou seguindo o caminho das pedras Cadê? Tem mais pra lá Será que tem alguém pra aquela montanha lá? Não é possível Acho que também tem muita gente agora Tipo Milerando, será? Cadê? Eita Escutei fogos Escutei fogos Significa que tem alguém aqui por aqui Alguém acabou de abrir o luck block Meu Deus do céu Cadê? Eu escutei fogos Quero achar essa pessoa Cadê? Meu Deus do céu Esse fogo significa que ela tem a porcaria do Nossa, mano Tem a Nossa, o beacon E o beacon tem um iron Que aí eu posso Ai Usar Cadê? Cadê? Cadê essa pessoa? Não é possível Eu escutei pra cá Cadê? Meu Deus Vamos subir aqui Cadê? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não é possível Que eu não vou achar nenhum sinal Ai meu Deus Tô escutando o esqueleto Quero me acertar aqui Mano Eu escutei na minha orelha Os fogos Não é possível Que eu não vou Achar A luz do beacon Mano E tem um esqueleto aqui Quero me derrubar Falou o esqueleto Cara Eu escutei na minha orelha Cadê esta porcaria? Não Não é possível Gol da última vez, cara Eu escutei E não acho a pessoa Ótimo Cadê? Será que tava na minha direita? Mano Não é possível Foi tão pertinho Foi tão pertinho Que eu não consigo achar Vou dar a volta aqui Vamos ver se Sei lá Cadê? Vamos tentar encontrar a pessoa Porque Ou a pessoa Ou o beacon dela Que é o que eu tô falando Agora a essa altura Ela já Já pegou Os ferros do beacon Pensava na hora Que eu escutei, mano Eu devia ter prestado atenção E Seguido o som Seguido Onde eu escutei Eu escutei pra cá Vindo daqui Cadê? Não é possível Que eu não vou achar Essa pessoa Mano Ó Nem movimentação Dela Nada Como assim, mano? Ó Vamos lá Tô fazendo incidência Tentando observar Ao máximo Cadê? Nada 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 Nenhum sinal Eu vou ficar aqui pelas árvores Porque até a pessoa Chegar em mim Eu vou Conseguir ver Caralho Mano Não é possível Que eu não vou achar Essa pessoa Tem um coelhinho Pulando ali Tudo meio que fechado Até Tudo bem que a distância Maior Não altera Você ver o player Você ver mais a distância Mas aí eu consigo ver Se alguém liga um beacon Liga alguma coisa Eu já enxergo a luz Na hora E que deve ter Me atrapalhado Foi isso Sabia? Eu não consegui ver O beacon da pessoa E mais gente Deve estar abrindo Lucky Block Então se eu ficar andando Por aí Eu vou escutar O barulho das pessoas Abrindo Lucky Block O que é uma coisa Inteligente a se fazer Pra eu tentar Achar alguém E pegar ela desprevenida Já que ela está Abrindo Lucky Block Ela não vai estar Se preocupando Com chegar um player Do nada Nas costas dela Então calma aí Vamos procurar aqui Não é possível Porque é muita gente Ainda vivo Querendo ou não Ah outra coisa O Michael também Morreu de queda Depois que eu já tinha Acabado o meu Ele morreu de queda Então Ele já está fora Ih mano Eu só queria Ai 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 Sobe pra aí Sobe 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 Cadê Ai Creeper 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 Sai Sai Sobe aqui Beleza Mano Eu caminhando aqui Não acho ninguém Vamos Vamos Estou indo Em busca Das pessoas Vamos começar A procurar Elas Tchut 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 Tô perdendo o coração A tua Oh Que vida boa Sapo Caiu Da lago São zumbi Beleza Menos mal Achei que era alguém Cadê Não Não Galera Não acho ninguém Tem muita gente Viva e eu tô andando aqui Não aparece ninguém Ninguém Tô cantando já Não sei nem o que eu faço Mas Vamos lá Cadê Quase que eu taco A poção de strength No meu pé Temos galinhas pra cá E cadê Tô subindo Nos lugares mais altos Pra eu tentar enxergar Todo mundo Tem duas cabeças Do João ali Mano Eu tenho um stick Que do nada Eu acho que eu vi um Nique Opa É o login ali Moleque Ele tá com peitoral E calça de Ai não Meu Deus do céu Meu Deus Do céu Opa Opa Tá o João e o login ali Tá o João e o login ali Vou aproveitar Ai meu Deus Eu tô com pouca vida Ai 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 Aqui ali é o João 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 Deixa ele fugir pra cá Eu vou pegar ele Vou pegar o João Vou pegar o João Ai ai Vamos Vamos Galera é agora Cadê o João Ele tá ali Ele tá ali Vamos lá Vamos lá pegar o João Cadê Cadê É o login aqui Vamos ver Ai ai Meu Deus Eu tô zumbi 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 Não Calma Nossa Neox matou Neox matou o Loki E olha o login aqui O login tá loucão Ele vai pra cima É que ele tá melhor do que eu Galera Tô com medo de ir pra cima O que eu tenho que fazer Cadê o João É tipo Aproveitar a hora Que o Que alguém estiver lutando Por exemplo Com o login Ou com o Edu Ou com qualquer pessoa Ai Cheg de item aqui Ai nessa hora É a hora que eu ataco Entendeu Porque no caso ali O login tá melhor que eu Ele tem duas partes De diamantes Compensando Que eu só tenho uma Eu comi uma Apple à toa Que eu achei que era o João O João tava pior Ai caceta Não Não Nossa senhora Vai como 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 Corre Corre Vamos Vem 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 Nossa ele tá muito forte Ai 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 Eita ferro Vem que vem 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 Vamos lá Nossa senhora Nossa senhora Calma 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 Vamos Vamos Ai caceta Vamos Vamos Corre 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 Ai não 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 Tô lagadaço Galera Tô lagadaço Ai Ai morri Mano Não teve como Ai Nossa buguei tudo Meu Deus do céu Não tinha como Galera Foi o que eu falei Eu tinha que ter esperado Pra atacar Eu sabia que ele tava mais forte Só que eu tava lagado Não entendi o que aconteceu ali Alguém ali ó Roubou tudo meu Olha aqui Passa na minha frente Na minha morte Infelizmente não deu Ele tava bem mais forte E ele atacou de surpresa Do nada ele apareceu Eu tentei evitar ali Fugir Tacar fogo Porque eu sabia que eu tava pior Mas é isso galera Nem sempre dá pra ganhar Quem sabe da próxima Agora torcer pro Neox De novo né Vamos ver se ele consegue Conquistar aí Mas é isso galera Um beijo do Google Que amo vocês Deixa aquele like gostoso Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau